Música Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3Dus E estou aqui hoje para falar para vocês sobre playtest É uma coisa que muita gente me pergunta e a respeito Então, quantos playtests eu tenho que fazer, como é que eu faço playtest, como é que eu começo e etc E eu vejo muita gente que fala assim Ah, acabei de montar o protótipo do jogo, vou levar a um evento para fazer playtest Eu acho que não é por aí Na verdade, eu quando comecei, no primeiro jogo que eu fiz Eu fiquei um pouco perdido, tipo, tem que fazer um monte de playtest Saia fazendo uns playtests assim, sabe, às vezes sem saber, só para jogar, para ver as pessoas jogando E às vezes fazia uns playtests assim, meio sem objetivo, sabe, sem saber exatamente o que eu estava querendo observar ali no jogo Então, acho que é uma dica interessante para quem está começando aí, saber como começar os playtests e como evoluir isso daí Então, estava com o meu joguinho novo aqui, um joguinho aí sobre drones e tal Talvez em uma outra oportunidade eu fale mais para vocês sobre ele Mas hoje eu lembrei de falar isso para vocês justamente porque ele estava aqui na mesa E eu estava jogando ele sozinho Então, assim, é isso, ele é um protótipo que eu acabei de fazer A primeira coisa que eu faço com protótipos, digamos assim, fresquinhos, né É tentar jogar ele sozinho Muitas vezes é para testar uma mecânica, para ver como é que ele está funcionando Para ter uma noção de, por exemplo, em quanto tempo se chega no final do jogo Então, esse teste sozinho, esse teste individual Ele é muito importante, pelo menos para mim sempre foi Para entender como é que o jogo está funcionando na mesa Para entender se a mecânica está rolando bem Para detectar alguma situação que às vezes eu falo assim Ah, e aqui, o que eu faço? Às vezes não bolei uma regra para aquela situação Então, assim, esse teste que eu faço sozinho Que seria o primeiro tipo de teste Ele já é um teste Ele já filtra muita coisa Tá? Aí fala aí depois Eu já fiz aqui e vi que o jogo está funcionando Aí, é... Tenta fazer o que eu chamo de playtest fechado O que seria o playtest fechado? Seria playtest com algumas pessoas que são da sua confiança São do seu grupo de jogo São amigos Muitas vezes são outros designers Tá? Que você vai Digamos assim Você sabe Que o jogo ainda não está no estado ideal Essas pessoas também sabem Tá? Que esse jogo Ele ainda está muito imaturo Então, esse segundo estágio de playtest Você vai estar testando com as pessoas na mesa Você vai estar avaliando o tempo de jogo Se elas estão se divertindo Como é que está sendo a experiência Como que está sendo a manipulação dos componentes Tá? A experiência tátil, né? Que eu gosto de dizer, né? Que é muito importante no caso de jogo de tabuleiro Se tem alguma coisa que está atrapalhando Se tem alguma regra que está confusa Se o gameplay está fluido Tá? Então, por exemplo Teve um jogo que eu testei recentemente Que a pessoa toda hora tinha que ficar me perguntando Uma determinada regra Isso não é bacana Por mais que às vezes ela não reclame disso no final Eu percebo que aquilo ali é uma coisa Que não está bem integrada no jogo ainda Então, eu tenho que pensar uma forma Ou mudar essa regra Ou, de repente, criar alguma coisa visual Para que essa regra fique mais clara Fique mais fluida dentro do jogo Só então, depois que você testar sozinho Fez um playtest fechado com as pessoas que você conhece E aí que você acha que o jogo está relativamente redondo Que aí sim você vai fazer um playtest público Que aí você vai em um evento Você vai, de repente, estar anunciando ali Na sua aluderia Ou em algum lugar Pegando outras pessoas para testarem o seu jogo Aí sim você vai ter talvez uma reação mais geral É que assim Essas pessoas que não são próximas Muitas vezes elas já estão encarando Que você está apresentando um jogo que você quer publicar Se você leva esse jogo para um evento Num estágio muito inicial do desenvolvimento dele Você pode queimar Ou às vezes você pode até ter um feedback Que não é exatamente aquilo que você está esperando Então assim A minha dica aqui é Saiba o estágio que o seu jogo está Para saber que tipo de playtest que você vai fazer O playtest público Eu acho que é muito mais assim Para você até fazer uma divulgação do seu jogo Você, digamos assim É a pessoa que está experimentando o seu jogo Mas já é para ele estar muito maduro Quando ele chega nessa parte De você apresentar ele para o público geral Que aí, queira ou não queira Às vezes as pessoas já vão começar a entrar na ludopide E dar nota Mesmo que às vezes não seja a versão final do jogo Certo galera, espero que eu tenha ajudado Se você está perdido aí Com o seu protótipo Quer saber como começar Quer dar sugestão de mais pautas sobre game design Deixe o seu comentário aí Que vai ser um prazer Estar interagindo com vocês Abração Com o seu botão